É o amigo do Felipe Neto também. Dá um toque pra você, não vou falar já que você é amigo dele, mano. Por que aquele é amigo do Felipe Neto? Não, ele é amigo do Felipe Neto. Eu gosto do Felipe Neto. Ele foi muito bom comigo. Mas como você sabe que ele é amigo do Felipe Neto? Ah, porque toda a internet você sabe que ele é amigo do Felipe Neto. Ah, não, eu tô ligado, é verdade. Na verdade eu tinha visto isso. Ele me divulgou num antigo Snapchat, ele me divulgou. Eu fazia a noveleta, que é tipo uma novelinha com... Em cada Snap, né? Não era story, né? Era Snap. Em cada Snap eu fazia um personagem. E aí uma época ele me mandou mensagem assim no direct do Ginep. Falou assim, vai chegar um pessoal aí. E aí chegou, moleque, aí 30 mil. Caralho! E eu tinha 6 mil inscritos no canal e aí foi pra 67 mil depois que ele divulgou. Caralho! Ele divulgou algumas vezes. Felipe Neto, calma. Não, ele me ajudou pra caralho, tá ligado? Agora assim, críticas sobre ele, etc. Vai ter, mano. Vai ter pontos positivos, pontos negativos. Até Jesus, ele não precisa concordar em tudo, né? É, não, não. Não, não preciso concordar em tudo porque ele me ajudou, caralho. Tá ligado? Só que eu não vou falar as críticas que eu tenho a ele porque eu não sou otário. Mas tem um monte. No fundo. Pelo que eu conheço o Felipe Neto, ele tá sorrindo agora. O cara fica tentando adivinhar as paradas. É já, já é o Felipe Neto. E é muito bom porque ele pode me mandar um direct porque ele não fala mais comigo. Ah não, tá de mal? Ah, não, não é de mal. Ele... Não... Não... Perdi o zap dele. Achei ele trocou de número. Não sei o que aconteceu. E aí ele... Eu queria que ele me mandasse uma mensagem assim. Quais são as críticas que você tem que você não fala lá? Que eu falo pra ele. Eu teria o maior prazer em falar. O que que tu ia falar pra ele? São várias. Uma só a outra pode, né? O molequinho do corte do flow já tá assim, ó. Babando. Agora vem. É agora que vem. É agora.